DJ MAMASTER Senta dona, senta dona, senta dona Fala que é sem sentimento, mas quando senta a paixão Senta dona, senta dona, senta dona Fala que é sem sentimento, Deus vai liar De viagem marcada só com a vida DJ MAMASTER Não é necessário comer a defabilidade Muito chique, bebê, com essa lavar Tô caminhando no Brasil em poder de casa Seu cereja, tanto vermelho, neon Vermelho que minha latina, traseira da nova e que toca esse som Quem é essa menina de vermelho, vim pro baile só pra mim Ela, segurando até o chão Toda vida vem com as mesmas ideias erradas Mas não consigo viver longe dessa assustada Quando a raiva passa, sempre brota lá em casa Doida pra sentar Doida pra sentar Doida pra sentar Doida pra sentar DJ MAMASTER DJ MAMASTER Doida pra sentar 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 Doida pra sentar